Ah, tá aqui. Deixa eu convidar pra ele. Já mandei. Fala com ele pra entrar aí. Já mandei pra ele. Tô, tome o jogo. Bora. Depois nós divide, eu jogo com o Emerson também. É, vamos parir. Jantar. Quem vai sair? Vamos pariar no mesmo. Eu, antes da ir pra jantar. Ah, tá. Beleza, vambora. Tá de boa, mas não precisa sair por causa disso não. A gente divide, entendeu? Eu jogo com ele lá, a gente joga aí. Sim. Eu vou sair deixando também, eu vou tomar um banho. Ah? Ah, é o lobby que eu vou fazer isso aí. Daora, né? É, ficou massa. Vou colocar uma boca na sua boca. Que te obriga a beijar. Eu não tava lá. Da sua merete. Mas eu sei que você já jogou com esse aqui, ó. Raphinha FPS, ó. Você falou que você tá muito ruim. Ah, não, velho. Falou que você tá muito ruim. É doida? Hã? Me joga melhor que eu, velho. Não, rápido. Tem que lembrar. Esse mapa? Eu lembro assim, foi o mesmo. Ó, entrou os mapas tudo agora, não foi bom. Mas por que que tá caindo só esse mapa velho aí? Tem ali. Tem pouco play, hein? Tem pouco play, hein? Tá. Puxa logo. O mapa é ruim demais. Melhor do que pode, tá? solta só e ele vem aqui, né? Solta. Quezcon. Quezcon. E aí, menina. Nossa. Daqui a pouquinho vai ter vaginho aí, ó. Vai ter o quê? Qualquer coisa, qualquer coisa eu puxo com a ceia também. Vem com o lugar. Eu só caí de lado daqui. Ali, ó. Vou cair aqui. Não, vou cair aqui. Puxa. Vai, meia. Já é, Bruno. Bora, dale. Poxa, os caras estão indo lá pra frente É, os caras estão indo lá no prédio Estão pegando esse prédio aqui, olha Vai tudo errado aqui Meu Deus E é ruim de loot Eu vou achar loot E agora, eu vou pra onde aqui? Pra começar bem Cinquenta estrelas Trinta e tal Ô, você falou que era cinquenta estrelas que ficassem no top 10 Eu fiquei lá e você mandou só 10 viu Tô chegando aí Estafado Tá dentro contigo? Não, eu tô dentro não Eu não cheguei a entrar não É esse mapa aqui, ele é curto, bro É, é um mapa Ah Ah É tu É a braca Eu não passo a minha frente Cuidado aí pro Luiz Felipe O cara deve tá marcando aí Eu sei Na porra Na porra Joe Toda hora que você fica no meu colo Você fica peidando, filha da puta Vem Tá, vou marcar aqui no fundo Aqui ó Tá na porta, não entra não O cara tá marcando a porta aí ó Tá Dê um comigo aqui Ouvi aqui ó Direito aqui Ficou duro Viu aí Fortalecendo o fortalecimento Tamo junto Obrigado pela estrelinha aí O Emerson Boa, nóis demais hein mano Não vi ninguém Ele tá por aí Ele tá por aí Duro Fortalecendo o fortalecimento TMJ Tá duro aqui ele tá Parece que saiu Não, ele tá duro aí Cuidado Bora Entendo Tire junto com você Correu Correu Morreu Preciso irmos buscar Achei Aqui fora Aqui fora Eu vim fora Aqui fora Fora rapinha Cuidado Vai não ficar na cara não Vai aqui fora rapaziada Eu vou sair aí cês me proteste Vai Bora Tô contigo Estou com o tio Aqui fora duro Está durinho mesmo Vira para a direita e vira para a esquerda Cuidado, atrás dos carros aí Oxe Não, ele correu, ele correu Foi um cara só ou dois Que sacaná Fazia a tática dois dois aí rapaz Para não deixar ninguém sozinho aí É Saber eu aqui Eu vou agassar tudo Tem munição set aí Não deu nada agora Um pouquinho também Dá para trocar aqui Esse aqui Olha O bot é para a grandeza Aqui em cima eles tiram Eles aqui ó Está ali em cima? Aqui está comigo Atrás Está do outro lado Vocês vêm pelo buraco Vocês pegam eles É os três aqui É Três? É Ixi Aqui não tem passagem Aqui cara Vem comigo Está comigo aqui Vem aqui ó Nessa Está tirando aí ó Aqui ó Duro comigo Está aqui Está aqui Está aqui Tem o cara aqui comigo rapaziada Na escada Na escada Ah Aqui ele está pegando tudo na escada cara Ah Entrei O cara saiu aí fora mano Tem que levantar a rafinha aí mano O cara saiu aí fora ralfado aí mano Não É muito azar cara Está caindo buraco aqui ó Acho que Está aqui embaixo ó Está aqui embaixo deixa ele ruim Vou ter que ir lá Corrido do 8 Bruno Foi top 8 Foi top 8 Foi top 8 Tem mais ou foi? Não Já foi Já foi Não Tem outro Tem outro Tem outro É que ele não caiu direto É ele não caiu direto não É ele não caiu direto não É ele não caiu direto não Não tem um cara É ele não caiu direto não É ele não caiu direto não É ele não vai embora Não há 2x aqui Cadê ele Cadê ele Está aqui comigo Pega aqui Estou indo aí E aí Bruno Como é que passou o fim de semana Bruno Estou indo Vai pegar o safe Olha esses caras Caralho Estão marcando aqui Caralho Não, mas isso daí não tem nada a ver não, Bruno. Aí, ó. Top 4. É a equipe, porra. Cara, eu só continuo jogando esse jogo porque eu sei que tem uns caras desses aí jogando. Senão eu já tinha parado. Eu considero ruim, bro. Sem kit, sem nada. O Denei não viu direito, né? Que chato, velho. Aqui é a equipe, porra. Tá ligado? Onde a equipe ficar, que fica, porra. Aí, top 4. Não tem como eu saber em qual top eu fiquei, porque eu morri. Tá ligado? Ficou no top lobby. É, no top lobby. Ficou no top lobby. Rapaz. O cara do rambo, o cara deitadão lá. Oi, três caras, né, mano? Como que a gente consegue, cara? Deitado, velho, de rambo, velho. Só mirando nas saídas ali. Tem como não, cara. Tem como não. Rapaziada, deixa o likezão aí. Compartilha aí pra nós aí. Deixa o likezão humilde aí. Que ele puder fortalecer. Deixar uma exclamação notifaz no chat. Bora que bora. Aí, Bruno. Aí, top 4, Bruno. Top 4, Bruno. Rapaz, Bruno. Não tá enrolado demais, cara. Sim. Alô? Bora que bora. A nova M4 é muito linda demais, né, cara? Vocês viram lá? M4, mano? E aí, Nathan Roger? Obrigado pelo like, meu bom. Essa é a M24. Eu vim falar. Eu vim falar. A M24 tá todo... Cheguei. Tá, tá. Tá mesmo. Tá linda, cara. Tá linda, cara. Tá linda. Toma, mais 30. Cara, pagou essa com raiva também, né? Toma, pra você não me cobrar mais, inseto. KKKKKKKKKKKKKKKKKKK. Ok, que eu tô seguindo. Aqui, ó. Obrigado aí pelas 30, Bruno. Boa, as grid? Boa, as grid? Bora. É, tá lá. Pode ser a Martins, moçadão. É, tá. São Martins. Também. Olha lá. Com a as grid a gente vai flutuar, pa. Vambora. Pegamos lá, então vambora. Ai. Eu não vou nem parar de seguir. Vamos lá. Esse chano aí é bom de queda. Não tem nem um carro aqui perto, né? Eu acredito que vai gente pra lá. Não tem um carro ali, mano. Vamos pegar o carro aqui, ó. Nossa, velho. Tá muito bom de aí, mano. Tem um quadrado doido. Não, você é louco, mano. Tô falando, ó. A gente ia flutuar. É um bug ali embaixo? Isso é uma Martins aqui. Não, bora, bora, bora. Ah, não. Tem um bug aqui, ó. Eu vou pegar esse bug. É um quadriciclo. É um quadriciclo. Eu vou pegar ele. Deixa eu ver se tem um carro ali na frente. Não tem não. Caralho, tem gente que tá caindo lá em pecado. Eu vou contigo, então. Vem. Aproveita e já ouve. Caiu o cara daqui. Não tem ninguém aqui. A gente já dá aquela velha luteada, né, rapi? Vou botar aqui no servidor aqui. E vocês mandam mensagem no zap lá. Não, é que vai lutear e vai sair fora. Aí você manda mensagem no zap lá. Vou botar aqui no lobby aqui. Bora, rapaziada. Deixa o likezão na live aí de brabo. Tá um cara comigo aqui. Corta nesse novo pra nós aí. Tava chegando aí. Tava chegando aí. Calma aí, calma aí. Ó, já me puxou no tiro já, velho. Puxou na mão aí, ó. Porra, é isso, caralho. Calma, segura aí. Tava chegando. Eu só sei de uma coisa. Se tu der, é culpa do Luiz Felipe, velho. Qual é o caso? Já tá me dando tiro aqui, velho. O que é, Rafinha? O lequeidor já tem? Não, não. Tem aqui nessa casa aqui, ó. Pra que a gente vamos sair fora, cara. Ajuda, ajuda, ajuda. Dá uma força lá pros carinha lá. Olha lá o lado aqui, velho. Esse você tem? Tá de arma, Lu. Tô chegando. Ah, tá de arma. O cara tá do outro lado ali, velho. 3x aqui também, tá? Levo. O quê? Ele levou muito. 3x. Ah, eu já tenho já. Pensei que era 6. Ah, mal. Tá aqui o cara. Tá em cima, né? Embaixo. Não, em cima, em cima, em cima. Aqui na porta. Ó. Cara, eu tô sem óculos. O começo aí. O atalho direito tá da esquerda. Tá nesse skipinho bem-vindo aqui, cara. Cara, eu não tenho pressão, não tenho nada. Capacete. Tá onde, Felipe? Tá nesse skipinho bem-vindo aqui, cara. Essa aqui, ó. Não. Vamos lá, cara. Bik4 bonita da festa, aí, velho. Esse francela. Oi, tá falando comigo? Tá deitado lá, velho. Deixa esse likezão aí pra nós aí. Quem puder fortalecer. O que é que vai lá? Cara, eu dei 3x até aqui no cara. O cara não caiu, mano. Não vejo esse irmão no cara. O que é que vai lá? O cara ali não caiu. Ah, porra. Eu não cair. Vai lá, Bruxão. Mano, eu não tô vendo o cara. Mano, eu tô parado, mirando tudo devagarzinho. Não vejo ninguém, cara. Ele tá deitado ali, velho. Olha lá, ué. Deixa eu ver. Deixa ele ali. Cadê o 4x? Nossa. Cadê o 4x? Mano, eu não tenho... Não sei, eu tô só atirando os pixels lá, cara. É, velho. Deu migrar, né? Perdi o capo. Caralho! Mano, o jeito é encostar nesses caras aí e tentar fazer qualquer merda aí. Porque de longe não tá deitado ou não, mano. Como que faz? Verdade, pessoa pra caramba. Tão me engajando aí. Pega pela direita aqui, ó. Não, vai. Pilota aí. Ah. Que aí você faz o que você quer. Nossa senhora. Santo. Era uma árvore. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Marca ele que eu vou me atender. Os caras já foram lá, ó. O cara nas... O cara nas costas, pô. O cara nas costas também. Mano, eu não vejo esse maluco, cara. Uma trilha aí, velho. Estão todos separados. Aqui tem um, ó. Tá deitado não, hein, sério. Hummm. Eu vi, hein. Delei. Quem tá chitado, tá chitado. Quem tá chitado? Caralho, os caras acertam, os caras é brabo. Eu acerto, eu tô chitado. Tem mais dois pra direita, no pingue verde. Eu queria o meu quadriciclo aqui agora. Agora já é. Eita, pô. Sai fora daqui. Nossa, Macau aí, eu... Não, é que na verdade eu queria ver onde esses caras tá, entendeu? Pra eu matar. Ó, caramba. Fala a poema se eu entrar no meu lugar aí que eu vou tomar um banho. Tá pensando... Ai, cara mau. Que cara mau. Só sei que ficamos presos aqui, né? Fala a poema se eu entrar no meu lugar aqui. Vamos pra trás. Beleza. Oi? Recuar? É, ué. Vambora. Dá uma volta nas pedras, hein? Sem nada pra trocar, mas eu tô de besta. E tá ruim uma besta dessa, é? Nossa senhora, até essa é quadra aí, ó. É, porra. Eu acho que eu vou fazer um prato ali e ficar assistindo seis. Vai lá. Vai lá. Vem assistir a unizada. Pula, eu entrei mais tarde aí. Vai lá, vai lá. Vai dar um salve lá na livezinha lá, tá? Pelo amor de Deus, hein? Por favor. Mano, esses caras, eles vão cercar nós aí, cara. Vai, deixa aí, Zé. Gabrielzinho, pega um papel, coalha, lá pra limpar meu óculos. Gabrielzinho tá jogando fino também, Fabrício. Moleque tá jogando fino, cara. Resolveu aí na sexta-feira, cara, moleque. Bravo. Matou três, enquanto nós três morremos, cara. A hora que você foi almoçar, eu falei, caralho. Caralho, tá jogando fino, cara. Olha os caras vindo aí. Saíram fora, rapaz. Agora eu vou pegar. Bora que bora, rapaziada, deixa o like que são aí. Custa nada, de graça. Pega meu celular, meu filho. Pai, que eu tô com a mão, cara. Tem cara aqui, pós-grilho, você sabe dizer não? Acho que eu tenho não, velho. Era pra estar nós aqui, né? Os caras já não chegam até agora. Longe demais, cara. Eu vou atender o telefone aqui. Essa M4 aí, você conseguiu como, professor? Essa M4 não, aqui é uma Winchester. Ah, a M4. A caixinha, mano. Ó, os caras vindo, os caras vindo, os caras vindo. Primeiro o golpão aí, esse cara tá aí, tá? Ele vai ficar encurralado, você tem que ajudar aí. Encurralado agora, é aquilo, né, cara? Me curar aqui. Em homenagem ao pessoal que está vendo, 5 estrelas pra cada um que você matar. Pararam, pararam. Primeiro eu dou o pão da frente aí. Caramba aí. Vou tirar toda a sua missão. Tira. Vou vir aqui atrás, aqui atrás. Aqui comigo. Aqui, ó. Desse lado. Entra. O cara tá aqui duro. Quer dizer, duro não. Eu tô duro, na verdade, né? Sim. Agora aparece. Ah, já vi um. Ah, caiu. Já tá aqui. Uh, vou pegar água rapidão aqui. Olá. Mas, caiu. Ah, caiu. Tac, caiu. O que vocês moram aí? O que vocês moram aí? O cara que... O Luiz Felipe saiu. Saiu é o Emerson. Tem que chamar aí. O líder da sala aí tem que tirar ele aí. Quem é? É o Rafinha ou é o... Oxe. Tem que expulsar o Luiz Felipe aí para entrar o Emerson. Ah, tá jogando com ele. Bora rapaziada, deixa o likezão. Tá, o Emerson ficou. E o Nathan, tá na igreja? Não sei se tá trabalhando hoje. Oh, startou aí que o Emerson ele tá na... Numa partida. Não sei se ele vai entrar na próxima aí. Deixa eu ver se eu falo uma coisa aqui. Manda aí no grupo aí. Deixa eu mandar. Aproveitar e mandar o linkzão da live lá, né? Porque... Ah, deixa eu entrar aqui. Ô. Opa. Tem muita gente hoje, cara. Tô no lobby. Assistindo a livezinha. Bora, Emerson. Bora jogar, meu patrão. Tô esperando vocês no lobby. Chamei. Chamei já. Olha ele aí, ó. Pronto. É, eu tinha mandado aqui no Discord aqui. Esse é doido, tá frio demais. Sentiu a pressão? Eu não entendi aquele moto casual ali não. TTP. Só tem bot, velho. Eu não entendi aquele moto casual ali não. Tinha pressão não, Bruno. Vê se que era um evento, alguma coisa. Já jogou, Fabrício? Não, eu joguei agora a primeira partida. E aí, Antônio, Arrambos. Obrigadão pelo like aí. Não joguei hoje não. Quase não. Ai. Eu entrei ali em modo casal era só TTP. Acho que é treinamento, alguma coisa, treinamento. Deve ser. Tem um tempo que eu não jogo esse mapinha novo, hein. Eu pensei que ele tinha saída, porque eu não vi lá no lobby lá ele. É, vamos cair aonde? Santana? Eu gosto de cair aqui, ó. Vamos. Bom, esquentei os dedos aqui já. Pô, aí eu nos túneis aqui atrás, ó. Essa play vai dar boa agora. Vai dar boa agora. O que é isso? 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 Ai... Ah, hum. Melhorou, Franciel? Melhorei, cara. Tava ruim ontem, mano. O que era que tinha? Tipo, era só uma dor de cabeça, enxaqueca, cipar, tá ligado? Tá. Aí, gripado também, entendeu? Tipo, saindo de manhã cedo, esse resfriado aí, tipo... Um frio danado de manhã, quando chega meio-dia, cipar um calor danado. Sol da bexiga. Sol da bexiga da febre do rato. Aí... Aí a tarde frio de novo, pô, mano. Às vezes o corpo não aguenta, né, cara? Rapaz, fui buscar o Gabriel na escola, cara. Começou uma ventania. Muito! Oh! Ah, não. Tem um cara caindo aqui, ó. Vamos guardar aí. O cara que voa. Eu fiz até um vídeo de ó trabalho lá, mano. Neblina pura, cara. Ainda tem paraquedas retiradas? Tem. Ah, tem, né? O que é isso aqui? A famosa? A mirazinha... A mirazinha daquele jeito aqui. O que é isso aqui? Os caras agora usando aquela... MP90, eu acho, né? Ela tá pelona, mano. Eu já vi essa não. Mas é que no caso, o maluco tá embaçado com ela, cara. Toda vez que você vê essa de cabeça, mas é sério, pô. Eu sou... Eu soube com essa porra de dor de cabeça, cara. Desde criança, mano. Aqui, aqui, então, mesmo. Eu soube com esse negócio de dor de cabeça desde criança. Tá ligado? Caralho, eu tô com 100 FPS aqui dentro. Certeza que é a mulher deixando você de cartigo. Caralho. 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 Eu tava com a AKM e deixei ela no C1, né? Mas essa daqui eu vou jogar de GM4. Caralho. 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 Obrigado pelo like, meu bom. Obrigado pelo fortalecimento. Esse cara já tá ali, ó. Se quiser deixar um compartilhamento igual aí pra nós aí também. Esse vai dar bom, não. Bora. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos sair fora, porque hoje... Todos os homens no mundo de hoje sofrem com isso. Você sofre, Bruno? Com dor de cabeça? Vai dizer que sofre. Você não sofre não, pô. Você é um cara... blindado pra essas coisas, né? Deixa a esquerda aqui. Tirou a mira. Acharam a mira, hein? Ah, um. Agora eu consigo dar spray. Ah, é. Tem um macho que vai comigo ali. A esquerda vai passar pra esquerda aí. Eu falo que eu tenho que cuidar do... Tem cara aqui, ouvir. Tem cara aqui. Também é ouvir. Vai em cima. Só tem que estar aqui, viu? Lógico. Ó, eu tenho duas granadas, viu? Tem duas, hein? Ó, tem um cara de longe. Aqui em cima, andar de cima, o cara fez um vault ali. Olha lá, ó. Caralho. Tô rasgado, não é mesmo? Eu não consegui atirar. Ficou na porta ali. Eu noquei um e caí pra outro. É, então. Esse me derrubou também. Muito rápido eu caí, velho. Mano, você caiu mesmo em Insta comigo. Aham. Muito rápido, velho. Acabei com um magrão e tomei do outro magrão. Ah, mano. Noquei o cara. Só eu atirei. Deu 82 de dano. E não teve tiro nenhum ali. Atirei. O de trás, né? O de trás, né? Mas eu atirei no da frente primeiro. Foi. Você atirou no da frente. Eu matei o da frente. Aí eu caí, você foi e deu um tiro. O de trás. Foi. Eu não entendo. Eu atirei primeiro e só deu 82 de dano. E noquei o cara. E o pior é isso, que eu sofri dano primeiro. Oi? Tô achando que o do Emerson deu um tiro nele, velho. Primeiro então, né? Eu sofri dano primeiro. Ah, você sofreu dano primeiro? Nada de dano. Nem cliquei. Ué, já acabou. É tipo hot drop aqui, Bruno. Os cabras ficam duros, não saem. Um fica cravado e tal. Aqui é a lei da sobrevivência. Além da sobrevivência, aqui é desse jeito, filho. Meu squad é ruxador. E os caras é duro. Entendeu? Tava atravessando a rua. É, meu patroa, que é desse jeito aqui. Aqui você fica durinho, só que assim a marotagem. Você chega aqui e crava aqui. Você ouve o cara. Pá. Aí você só ouve. O cara botou a cara e você... Pá, pá, pá. Hehehehe. A arminha é boa, velho, parece. Ela é boa insta ali. Eu não curti ela não. Eu joguei com ela. A MP não... Ela? Ela é apelona. Ela é apelona. É embaçada, cara. Parece uma vector silenciada. Parece. Isso, isso. Joguei com ela hoje, ó. Deixa o like, rapaziada. Foi muito bom. Hoje tem três unzadas, hein? Não sei que hora. Não sei de quem. O importante é... O que importa. Segunda-feira arregaçamos também, mano. Duas horinhas de live eu fiz. Duas unzadas. Um top três. E o Bruno saiu fora. O Bruno saiu e eu ganhei duas. Você lembra, Fabrício? O Bruno... Ele ganhou e tinha saído. Ele tava na live, apostou comigo. Se ganhar, sem estrela. Se ficar no top 10, 50. Fiquei no top 8. Aí ele falou, mano, eu fui ali, tá? Tem que sair. Eu falei, beleza. A partir daquele que sair, a gente ganhou. Aí a próxima, perdemos. A segunda, ganhamos de novo depois. Eu falei, carai, mano. Mas é assim mesmo, né, cara? Nem todo mundo tem. Ai, caralho. Tem que tirar um dia, Bruno, pra assistir a live do começo ao fim, cara. Aí... Aí vai ser diferente. Vai ser diferente. Deixa esse Galvão. O meu também tava ruim. Não, terrível de bom. Pô, deixei marcado um balão. Deixei marcado um balão aqui, só pra qualquer coisa precisar. Tinha até... Ô, rapaziada, só nós aqui mesmo, é? Ou o quê? Eu não vi, cara. Não, não. Cê abastei pra bater longe, né? Eu falo. Só nós aqui mesmo? É, só nós. Pega esse silenciador aqui de... Snipe aqui. Ah, safe em cima da gente. Graças a Deus. Um 6x também. Rapaz. Graúdo. Não, se eu jogar do jeito que eu tô pegando o loot... Eu tô só... Tocou eles três. Amanhã eu vou ver do início ao fim. É bom... É bom fim de semana mesmo. Fim de semana é top também pra... Pra tá assistindo. Vou pegar uns K1, porque... Mano, até agora eu não achei DMR nenhuma. Cês acreditam? Calma aqui, SKS aqui, ó. Tá longe, eu vou dar uma... Uma verificada se eu acho aqui, ó. Onde eu tô aqui, mas... Sei lá, eu tô com pressentimento que vai ter um cururu aqui me cercando aqui, mano. É isso aí. Sei lá, sabe quando você fica muito tempo longe dos... Dos amigos assim, aí você sente uma energia negativa? Amanhã eu estarei no teatro. Rapaz, você tá um... Um teatrinho danado, hein? Falta só um carregador de fendido de aéreo. Alguém quer bunda de M4 aí? Tá errado aqui agora. Ou de AKM? Não, não. Eu vou de... Carcinha. E esse drop aí? É nosso. Banda de M4? Ó, só tô pra ali, ó. Dá pra não exilar, ó. No 245 lá, ó. Dá não? Dá, su. Bora, seu. É, tem um carro aí atrás que eu vi. Alguém quer estendido de SR? Não. MR? Não. Tem certeza? Absolute Sessions. Bora, bora pro drop. Vai no drop. O que que que... Não tá pegando a... Carregador. 190 balas. Qual a peça de amanhã, Bruno? É a peça que fala, né? Vamos apresentar uma peça ali no teatro. O que? Vem, amor. Tô aqui já. Vem cá, bebezinho. Vem. Ah, não atire em mim, não. Tem que ver nada, velho. Caralho, cara. Ai. Assurdo Sato. Ô, beijo. Ô, beijo. Mostra o menino nessa área aqui, ó. Entrei, não. Entrei, não. Entrei, não. Vai. Tô no verde lá. Entrei, não. Entrei, não. Que desespero aí. Se vinha dar pro Brogaming, tá? Aí, ó. O cara pegou certinho, velho. Me topou. Ó. Pegou. Caralho. Tem nada. Sobrou nada, na real, né? 4x no chão aqui, ó. Ó, compensador aqui de AR, ó. Cadê 4x? No verde? É isso, no verde. Pingado. Já foi. Tá aqui. Ué, só esses drops aqui não, velho, né? Tem mais, não tem? Não, é só isso mesmo. Ah, aqui pra trás. Do lado aqui também tem. É. O cara sai fora daqui, hein? Pra não chegar mais caro aí. É, estendido. Leva estendido aqui de AR aqui, ó. Eu achei uma tabulenta. Tu achou? Ahn. Pegou a data? Rapaz. Peguei a MK. Se quiser aqui, ó. Se quiser aqui, ó. Eu vou pegar a min de volta. Vou arrepender. Vou pegar a min de volta. Vou pegar a min de volta. Se caba a munição rapidamente. A MW aqui, eu vou pegar. Eu vou ficar de MK e WM. Não, eu quero a... Cadê MK? Eu quero MK então. Cadê? Não, eu vou ficar de MK e WM. Caralho. Vou dropar aqui. Vou pegar a min de volta aqui, ó. Se não quiser essa MK, eu quero ela. Não, eu vou jogar de MK, ué. E a WM? A WM? Você tá soltando ela aqui, ó. Ahn, então eu quero ela aí. Marcado lá. Olha o Carvino aí, ó. Desligou, hein. Desligou. Ah, velho. Pelo amor de Deus. Me curando aqui. Sinalizou, velho. Pararam? Não. Tá dentro do carro. Aonde? Cadê o carro? Vamos pegar o carro aqui, vamos pegar o carro aqui. Pararam que não é negativo, tá? Eu não sei onde o cara tava. Ah, me segurou Cadê tu? A gente tem Smoke O Long Muro 1 Tá fora já E o cara aqui Ele deitou Ah, bem ralfado ele, bem ralfado Ok Me abandonou Tô na merda danada É cara, mas aí você vai salvar Ai, caralho Tem que morrer logo É o que? Olha aí Parei na câmera 22 segundos Caralho Caralho Mano, você é top Agora você pode morrer, Fabi Você pode morrer Não, faz isso não Caralho É Redinho Ele sabe que é brincadeira Ele sabe Ah, leva pro coração não, bebê Não leva pro coração não Ai, rapaz Começou, rapaziada Começou o maior clássico das Américas Ceará e São Paulo Rapaz, o Corinthians Que tomou naquele Na Tarraceta Ei, mano Flamenguista Aquele Gabigol Tá um nojo Valeu, eu vou calçar uma meia aqui Porque tá muito frio aqui pra mim Saiu no meio da merda aqui, cara Pega aqui Ai O que foi, pai? Morreu não? Morre não, porra Os caras tá correndo atrás de mim, velho Aquele lá ainda? Não acha mochila nesse trem? Não Não tem mochila Tem não Tem não? Não Não Ah, eu tô vacilando então Porque eu nunca acho mochila nesse trem Hummm A única coisa que não tem aqui nesse trem é mochila Ih, aí, ó, o brabo, ó Eu vou pegar a birica Comida? Oi Eu tô comendo É Ah, vamos embora É O que é que foi? Tá faltando carga Eu tô comendo Eu tô comendo Eu ainda tô comendo Eu ainda vou morrer aqui, ó Música o cara ali aonde? oi 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 tomou uma vou dar uma caranada vou dar uma caranada marca fi aonde ele ta eita tomo mais uma oi aonde oi 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 Lá onde? Lá onde? Não sei não velho É uma lei assim ó, eu acho Ah o Xana morreu Tô vendo agora, foda é velho Mas foi tudo pra nos salvar cara Não foi vão, não foi vão Não, vão sarai vão Vamos morrer depois Ixi, tá rolando treinta aqui hein Esse campão de aqui tem cheiro de gente hein Achei de cara lá Achei de cara, onde macho? No ping Eita porra Não viu nós não velho Eu vi, eita Do torrado velho Nossa senhora Tem um cara aqui Não tem cara aqui também Ah não, não porra aí é Merda Não deu não Caramba Ô cara Deixa o cara cair assim Rapaziada Não posso fazer nada agora com vocês Caralho Caralho Rapinha tá de lado pra você rapinha ó Tomando da casa do caralho Ah joga essa porra aqui Ah Ai 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 Caralho 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 Tá de copos pra você rapinha E era o francial que tava vivo Oxe o o o o o o Fabrício ainda tá no jogo O Partido ainda tá no jogo Ah tá Ele não saiu ainda não Eu fui o primeiro a morrer de novo Amanhã Amanhã eu vou Abrir umas caixa ver e ver se Eu ganho essa ele em quadro cara eu tô com cento deixa eu ver aqui quantas coisas eu tenho aqui eu tô com cento e oitenta e seis cupom daquele lá 186 cupom 186 eu falei mas ele caiu aqui fala essa palavra contra o recado do Facebook eu tava com uns mil eu acho cara o que que tava cara você essa beira eu peguei lá eu tava com ela eu tava com cento e noventa e sete não cento e noventa e seis eu acho e aí Antônio José obrigado pelo like meu bom eu vou abrir uma caixa aqui ó abriu a caixa aí rapaz nossa eu só ganho roupa velho tá ruim é oxe dois mil e seiscentos ainda não é dia ah tá calmei que eu já volto vou pegar uma merda não dá não mano a roupa de gatinho velho Pelo amor de deus ai ai desculpa tem medo que eu jogue campeonato agora né eu vou desmontar essa roupa tem vaga aí tem o que é isso que é isso que é isso Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí e esse passe aqui na foto 27 dias cara um mês mano ainda cara eu tô no nível 25 ainda por e eu tenho que ganhar os negócios tudo eu também tô eu também tô no nível 25 e você joga mais que eu aí agora não e agora aquele patrão Fabrício 49 você dá uma olhada lá eu vou dar um salve aqui no zap dele aqui eu não sei se travou o jogo dele eu tava lá em cima Né E aí eu eu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então esse mesmo, meu pai Ah véi, eu fui ver um replay de ontem aqui Não dá pra ver mais porque atualizou o pub Não pode não? Apareceu aqui, não é mais disponível lá Inculpatia pra vocês na versão Ó pra cá tava morto, eu dei duas goladas véi Pelo amor de Deus Ixi Cadê? Solta o nave Pega o nave Pega o nave Travou lá, mas Liga pô Sei que seu chegado Não, chegado não, né? A gente é só amigos, né? Igual você é meu amigo Você é meu amigo? Aí, ficou quieto porque não é, né? Tá na massa Nossa senhora, velho Tuta dramática Acho que vou mudar paraquedas de novo, velho Tão vermelhinho mesmo Aí, ele votou Vamos lá, Rafinha Oi, minha filha Oi, galera Tive que ir da cozinha ali Vem, pai Vamos, Rafinha Vou te indicar um remédio bom Viu Viu Tônico Fontoura Para, neném Já tomou já? Coisa boa Biotônico Fontoura É, coisa boa É, já é coisa de criança Quando eu tomava Biotônico Fontoura Nunca tomei aquilo Você acredita? É Uma vez eu tomei aquilo Né, não Porque Quer dizer Eu fiquei quase Mais de uma semana Sem treinar Ainda estou com o resto De gripe ainda, velho Eu Fiquei fazer funcionar Hoje, pesado Ah Eu tomei uma fraqueza Agora Por isso que eu fui na cozinha Ali, já fui pô Meu franguinho Ali pra fazer Aí, dá uma lezeira No corpo, né? Não Até pra raciocinar Você fica lento Eu tava assim ontem, cara Foi ontem não Foi na Eu tava assim Segunda-feira Eu fechei a live Naquele dia lá Que eu não tava bem Aí, a mulher Cismou de De fazer minha unha E eu feito um idiota Topei De noite já Aí, depois que ela Terminou de fazer a unha Medindo Que fome Do dragão, filho Fome do medingo, cara Fiz um miojo aqui Mano, um Jaxoba miojo Você não derruba Esse mouse não, menina Joguei repolho Feijão Soja Macarrão Arroz Carre Frango Tudo dentro É doido Tava com muita fome, cara Não sei de onde Você ia com aquela fome, não Ih, e outra Doente, hein? Eu tava com um, cara Quando eu fico doente Eu não como assim, não Eu cair mal Mas tô caindo Isso, tá? Ajuda o papai Jogar aqui Ih, tem um cara Cair na atrasadaça Aqui Se eu tava ruim O cara aqui Tá pior Ó, Rafinha Tem um cara De você aí, Rafinha É, cara Eu vou jogar No posto ali Eu também De você aí E 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 aí O cara Aqui comigo Rapaziada Alguém dá um suporte Aqui Ralfei o cara aqui, tá? Aqui o cara Aqui dentro comigo aqui, ó Eu ralfei ele um pouco Arruchando aqui comigo também Já tá sozinho ele Tem gente aí em cima, velho Tem, porra Ai, mano Tinha gente aí em cima, eu nem sabia Tô achando que eu sei se tá tirando os caras aqui do outro lado Mata esse cara aí, profissional Ele tá dentro? O cara deve estar com... O cara tá com 20 de... Ou 1 de EMS Eu nem vi que tinha caído gente aí em cima Achei que só tinha gente pro Ciel Não, caiu Tinha um cara comigo Só um cara comigo Eu peguei o Ralfei ele, mas eu fiquei meio receoso assim Ele tem alguma coisa Ô, 29 de dano, cara Eu dei capa no cara, velho Eu dei 86 Ele no cara, eu tirei primeiro ainda Ai, Deus Deus do céu, né? Cadê? Falta eu É, hoje nem é dia de eu jogar não Tem dia que é noite, né, cara Ah, dá não Nossa, tô Ó, a live deu 17 pessoas, cara Do nada assim, se pá, tá ligado? Falei, oxi Quanto que isso aconteceu? O Dunk do Fantasma Fui, mano Boa live Valeu aí, Bruno Obrigado aí pela permanência aí Pela presença também Obrigado por você estar aí todo dia Boa noite aí Dá um beijo nos guris Entrar aqui Eu até esqueci de... Eu até esqueci de... Entrar aqui E aí, Gabriel da Silva Pinto Obrigado pelo like, meu bom Cai no pier Perri pier É, cai entre o chique Tudo aqui Não sei Perri pier Eu até esqueci de... Estamos solos? Não Estamos Eu vou cair aqui atrás E aqui, tá Legal Eu vou cair nessas casas aqui, ó Tá Tem cara da base, né Ah, não Essa base aí não falta não, cara Coletinho 3 Esse colete 3 não é aquele meu não Que tava aí Que eu deixei Era De ontem que você guardou ele aqui Isso Mas é o seguinte Você pode usar ele, beleza? Beleza que eu não... Beleza, Francial É nóis SLR M4 Tá bom, né? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Quando ele ficar verdinho que dá pra armar M4 aqui, ó Ah, cadai Infeliz Eu vou jogar de DMR Não pode ficar Squad Squad Os caras ficam muito em movimento Final de partida que é bom A... 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 Também gosta Também Pega agora Vou deixar pra você Todavia ser ali Erra aqui Mas não gosta Já gostei dessa arma Hoje Tem uma mozinha aqui O negócio é sniper Entendi Tem um M24 ali Marcado Opa, eu tô treinando com a SKS agora Ô, tu quer pegar essa Mini pra mim não? Eu te dropa a M24, tá mais fácil pra pegar aqui Beleza É isso aí Tem uma 2X também, uma 4X aqui comigo Ainda vem até um... Cadê a M24? Só aqui ó Ah, tá quieto Quer pegar chamarola brinde? Pode ficar, eu tenho outro Quer 4X alguém aí? Eu quero Ô, não tem nenhum estendido aí não pra dropar não? Tem não Não, amigo, você vai fazer negócio aí não Estendido eu tô sem E aí rapaziada, o que é que vamos fazer? Eu tô na bolsa de um K2 mesmo só Olha, na casa ali onde eu tava ali tem, mano Tá aqui ó, K2 aqui ó Aí, aí mesmo C4 E tem uma C4 aqui, munição de 5, hein? E a 7x2? Eu sou de boa, tô só de... M24 Qual que é a munição? Tem cara a base, viu? Vai ter na ponte ali já tamanho ali Isso é um carro, não? Uns carros ali na esquerda tem um carro aí Um drop no... 50 Ah, tá perto o drop Tá longe não Tá perto, meu patrão, tá perto Se alguém achar um silenciador de AR ou de CR não for usar, mas fomos nós, hein? Eu tô precisando da bunda da M4 A X aqui, viu? A bunda da M4 Estendido Punho Punho Qualquer punho Quem quiser ficar de 4 aí Tá certinho você Eu preciso de um vertical Vertical Estendido de AR Opa Minha M24 agora tá completinha Ha 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 Graças a Deus Graças a Deus Cê Capa 2 Bora filha Bora que embora filha Compensador de AR 4X 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 5X 5X 2X NERF FRY e agora mora e levanta amigo detalhe tem que sobrou não sei se tem que dar esteja ele deve até tá muito putinho velho é fácil ah velho o cara dura aqui deitado o cara do que pegou o drop pp 90 no loot dele lá viu pp 90 agora o time dele vai vir na raça onde ta o drop você na porta do galpão ali ó 4 galpão ele é de bicicleta né você dá um cover pra pegar aquele daço ali dá um cover pra pegar aquele daço ali ah não mano bala de chumbinho demais bala de chumbinho demais vai 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 o p a poder hvad das 2 a pedra aqui ó só um só um só um lixo 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 é a sua mãe o cara aí tem que ser denunciado dele que esse vermelho matou aí a cara de vermelho matou três matou três sem se rilar dois sem se rilar ficou brabo o cara me deixou de bicicleta lá o finalizador olha eu dei muito tiro de dano você acertou um tiro de sniper no peito dele eu acertei outro tiro de sniper e o cara não caiu o meu ta com nenhum de dano eu dei muito tiro no cara aqui antes desse tiro que eu acertei eu tinha dado outro tiro nele anterior e isso não mano não deu tempo esse cara ficar fuso até levar dois tiros de sniper no peito e não cair não deu tempo cara eu vou começar a olhar os replays agora porque mano não dá não cara poxa não tô nem clicando hoje vai parece não tô tô tá brabo eu vi eu vi eu smokei nas costas que eu sabia que ia vir gente nas costas na hora que eu virei eu já dei de cara com o cara o cara tava vindo maratotando né velho claro eu não sei como é que eu caí tão rápido não sei tão rápido tava de colher de 3 hein tava de colher de 3 tava de colher de 3 não é possível que meu tiro pegou só na janela ali não velho porque pareceu que tomou muito tiro ali velho não sei aqui tu vai montar não sei vamo pegar aqui a Junior agora eles querem vamo 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 Tem um squad indo lá viu? É coisa a gente cai na casa É na casa mesmo que tem um squad indo lá É, tem um squad na casa É Nós vamos a onde? No túnel Pega dois no túnel de lá e dois no túnel de cá Eu to indo aqui no azul Meu marcado Então cai tudo aqui então O que foi? O que foi? O que foi? Vou pegar a pistola aqui senão eu não vou usar arma não Acho que eu vou pegar essa 12 aqui cara O cara vai ficar marcando ali em cima? É, os cara vai estar em cima marcando Vou pegar essa ontem, não to muito confiante com essa Não peguei a porra da bala da 12 Já to escutando Pois é, ele ta na esquerda bem aqui Olha, pulou ai O cara já ta aqui já Ela ta em cima ali já Pega a bala inseto, cadê? Tem que abrir ali ó Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver se dá pra... Deixa eu ver se dá pra... Tem que ser melhor do que o outro Pera aí, pera aí Olha, estão aí ó Aqui ó Nossa Nossa, voltou É de gás, é de gás Afasta Estão em cima ainda, mas desci ainda não Tá fechado aqui, tem que ter um cartãozinho pra abrir Ah mano, esse cara é muito duro, velho Tem que ser muito duro Clica aí Opa Protege aí, protege, protege Beleza Pode levantar lá que eu to dando cover Esse cara ta na direita Em cima ou embaixo aqui na direita? É na escada Estou levantando mesmo Pode encher Kit só da minha mão Vai tá recorrendo Vamos lá, vamos lá Tem kit vocês aí? Rodando só bandagem Eu tenho bandagem Um kit no chão aí ó Um kit no chão aí ó Levantaram lá ele já? Tá Deus Levantou a ele A atirei tanto pula aí. Segura. Eu tô sem bala. Dá uns três. Ô corno, que dá uma égua. Ô velho, fala assim não, mano. Ah, vocês já chegam finalizando? Eu vou fazer o que, bebê? Desculpa aí, não chora não, tá? Próxima partida fica tudo certo, cara. Tem kit aí, galera. Não, vim de bandagem. Eu tenho. Deixa eu curar o C, deixa eu curar o C. Cadê? Cadê? Cadê o C? Como é que cura? Chega perto e aperta F. Não sei também não, cura aí. O cara que vem nas costas, velho. Alguém tem bala azul. O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? Sai fora então, ué. Essa é a cara que vai me lavar. Tchau, velho. Rá, velho. Rá, velho. Rá. Rá, velho. Rá, velho. eu tenho uma bang aqui tá rapaziada o leite aqui tem tá aí embaixo velho já ah de novo essa porra velho calma h.i. dentro sai fora, sai fora, sai fora, tomou muito ele meu deus velho, que jogada de coro, vou fazer uma bang aí dentro tá, relaxa tá, aí embaixo tá em cima ele, tá vendo a escada em cima pegou, não deu a cara não, sai não, ele tá em cima da janela, ali em cima, olha lá, ali ó, marquei não fica os dois não, só não trava um outro aí na escada porta tá, vem comigo pra ele saber eu acho que deu no pé Ela tá falando, não sei se tá falando Tá na direita aqui Tá em cima do telhado, tá bem na esquerda Tá em cima Aqui ó, direita Bora, bora junto É um ou dois, é um ou dois, será? Volta, volta, volta Volta mais, volta mais Mano, esses caras tá atirando tanta banca de onde, cara? Boa Não, não cai Rafinha Não cai Volta Rafinha Não, matei não, matei não A gente já derrubou um, viu vô? Aham Volta meu filho Tem kit vocês aí? Procurar rápido Não, eu tenho bondagem Fui pra esquerda Vem pra puta Fui com a puta Fui com a puta Fui com a puta Já era todos? Já era Tem kit aí? Você falou ou foi o cara que falou? Eu acho que foi os cara que falou, que eu não falei não. Falou o que? Fila da puta. Foi eu. Ah, você que falou? Falei. Falei. Contra a regra do Facebook. Não, é... Né não? Esse nome daí é de boa, não pode o outro lá de... Não, cara. Que racista, não pode. Oi? Ele me deixou metade da vida, só que ele achou que eu ia voltar pra curar. Abriu também pertinho, ela... Machuca, né? Tá prendendo a gente aqui, velho. Agora nós tá sofrendo por causa de seio. Não tem kit, não tem nada. Eu não tenho nada. Eu... eu tenho... dropa aqui dois aqui. Você quer? Você quer? Eu acho que ele não tá aí nessa porra. Você tem kit? Eu não tenho kit não. Eu não tenho kit não, eu tô precisando. Tem cinco aqui, velho. Dá pra dropar um pra cara aí. Eu quero. Por favor. Aqui, ó. Meu Deus, menino. Bora lá. Tô precisando de capa agora. Também. Tô de capa 1. Olha o capa 1 aqui, dentro. 4x. Chave secreta. Lindo, velho. Fora, não? Sai dessa, sai. Pegar uma bicicleta aqui. Pegar uma bicicleta aqui. É mesmo. Pegar uma bicicleta aí e sair fora aí. Eu preciso de um kit. Eu tenho kit aqui. Achei aqui. Tá nois. Porra, dá cinco bandagens que eu tenho. 500 de... Olha, ainda vai ter a redzone. Ainda vai ter a redzone. Vai ter a redzone. Eu sei lá por quê. Pega lá, senhor. Tem que ficar debaixo. Hum. Não. Achei o capazinho full não. Tô indo, tô indo. Vai junto de vocês aí. Eu vou só entrar aqui pra não morrer nessa bomba aí. É mesmo, né? Caralho, eu peguei uma assistência. Ah, é porque o cara que eu nuquei, ele... O outro levantou lá. Kit, 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 kit. Comigo aqui, comigo, Xano. Comigo, Xano, vem. Quatro. Aiko! Tem 100x aqui, hein? Se não for eu usar o cara... Marcado o kit aqui, Xano. Ah, vou cair, vou cair, vou cair. Tem bandagem? Nada? Tem nada? Não. Vai dar, vai dar. Vamos embora desse gás, Fio. Esse não, tô... A6X tá no seu marcado, Rafinha? Tá. Acharam algum capa sobrante aí, vocês? Não, eu quero ir embora, véi. Não tem kit não, véi. Tá, então. Tá um carro. Agora deu. Ai, ai, agora ficou bom. Ah, Rafinha, agora ficou bom. Ah, Rafinha, agora ficou bom. Ah, que bosta. Que playboy é essa, véi. Pelo amor de Deus, vamos embora. Bora. Só vou pegar a 6x aqui e tô indo aí. Tô muito bom no volante não, hein? Não mesmo. Tira, tira esse olho daí. Eu dirigi que tem bandagem, eu vou rodando bandagem, eles vão curando a mãe. Eu vou rodar meu kit aqui porque eu tô sem bandagem. Bora. Agora não abandonar, cara. Tem rio não, né? Não, não tem não. Rapaziada, é... Tá marcado aí, eu acho que vai ter os cubos aí, ó. Só pegar essa ponte direto, véi. Se pegou aí, já era. Aqui tem ponte, acho que não. Senão eu vou cair. Não é eu, não. O drone pra bandagem aqui, pega bandagem aqui. Aqui, ó. Vai rodando. Ó, tem cara marcando essa ponte aí, tá, rapaziada? Mas não tem muito o que fazer, não. Não? Não mesmo. Putz, vai com tudo, pô. Uma última vantagem. Acabou. Agora já chegou na... Amém, véi. Primeiro lugar mais dentro que você efe é o tio, ó. Aqui, ó. Mocos... Tchau! Em cima... Joga a granada Aqui em cima é o cara Banguei em cima Joga a granada Suba Matei Te ajudo, precisa de ajuda Pelo amor Ah não véi, pelo amor de Deus Aonde vai parar Vamos parar mesmo Ah, é idiota véi, olha O que é minha vida? Fobre lá, fobre imobácido. Tinha alguém aqui. De cima eu matei. Do carro morreu tudo? Não, morreu não. Tinha um cara atirando aí. Tá bem ali na baixadinha. Não vejo esse cara, velho. Tá depois do carro. Bem na negativa. O que é que tá reclamando? Bobo. Cabeu. 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 Boa, boa boa bem. Carro do tarado aqui. Esse carro é uma esquina ou ele tem essa viatura no jogo mesmo? Essa viatura é nova agora. É nova essa viatura? Ah, eu acho que o carro não tá me ouvindo não, porque eu já consegui aqui, ó. Alô, alô. Alô, alô. Alô, vocês estão me ouvindo aí? Não tá não, eu configurei, mas não configurei a tecla. Na verdade é o mouse, o mouse aqui já tá... indo pros 500 já. Caralho! Trem, olha aqui, cara. Olha ali que isso, velho. Não pode ficar travando, cara. Não dá pra ter no BBFB, não. Alô! Alô! BBFB lá! Tem um kit multimídia aí, ó. Olha o volante aí, ó. É, ó. É o chave mesmo, porque... Tá doce, hein? Eu não consigo... Não consigo adicionar até, cara. Bravo, carrinho. Obrigado quem inventou primeiro esse carrinho aí foi o Mumbai, né? É. Tipo, normal, os caras não tem criatividade nenhuma. Vou deitar aqui pra vocês na cozinha aqui ver meu... A sobrecoxa. Vou... Ai... Ai, ai... Que se dá, que não tos... Jou! Vou esperar até achar aquela casa ali. Ok. Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Alô, alô! Pô, se eu fosse milionário, eu mandava um card no Pix agora pra vocês, só pra ganhar essa partida. Ah, não consigo não, velho. Nossa, eu tô sem raciocínio nenhum. Não consigo adicionar a tecla, cara, pro Discord, mano. Esse Discord também tá travando muito. Olha o drop, cai na minha frente, olha. Ó, vocês tão me ouvindo aí, rapaziada? Tô me ouvindo. Maravilha. Eu tô tentando tirar o o áudio quando eu falo na live, vocês não ficam ouvindo me atrapalhar. Só que sem chance, vocês vão ter que me aturar. o Discord ali, colocar pressão pra falar no Discord. É, é. É, mas a tecla, eu acho que ela tá desativada. Eu coloco atalho no meu mouse, entendeu? Só que o mouse meu tá zoado. eu não consigo. Ela não vai levar essa partida ainda, hein? Eu confio. Confio. O Choninho dá bala pra caralho, hein? É o monstro. Nada, quem dera. Uma besta enjaulada. Eu não sei se você consegue, mas se fosse você ficar um pouco mais duro, mano. Os cara tá duro aí, deitado, escondido. Ficar rushando aí pra fazer a vontade desses cururu. Ah, eu tô aí, né? No drops mesmo. Cadê esse drops? Olha lá. Eu te achei muito corajoso. Cuidado que você pode tomar costas, né? Porque tem seis, né? Aquela ali. Aquela ali deve ser o solo. Olha lá, olha lá. Tá subindo. Tá subindo na... Essa direção mesmo que você tá aí na mira. Não vi, não. Na esquerdinha, na esquerdinha. Aí, ó. Entre as árvores. Tá onde esse cara, velho? Tá acima de algum prédio, ligou uma coisa ali. Vê câmera de morte aí, porque essa daí foi daquele jeito. Foda. Fica duro mesmo, valeu? Mano, eu tô te falando, cara. Não adianta, velho. Não adianta você tentar rushar, tipo, sei lá. V-drop. Era amigo do outro, velho. Era três. Era três, cara. A gente tem que ficar duro assim, esse sinalzinho de partida aí, ó. Conversar. Era de mini silenciada, velho. Não dá não, mano. Era três, cara. Aquele cara que eu vi embaixo ali, vindo. Tinha mais dois com ele. Tinha mais dois, né? É. A gente só... Viu só um mesmo na câmera, mas... Não dá, velho. Não dá, porque os caras ficam duros só filmando. Quem vacila... Ei! Estartou rápido. Rapaz, não estartamos nem uma Sunrock ainda, né? Não dá, porque a culpa é sua. Capaz, vou passar e pe거야 com Кстатиaz. Homem, não adianta emotions. Eu também não somos as gars. Eu não acho que isso vai me ver. Olha a ideia da gata, olha a ideia da gata E a calzinha, onde é que vamos cair? Alô! Isso, acho que travou o meu story Eu estou escutando, vocês estão me ouvindo? Eu estou escutando, vocês estão me ouvindo? Eu tenho um vídeo meu, isso eu vou espaçar A boa ideia, cuidado não se apaixone Qual, lo que era? Tem nada, só se empolvi uma vez O que aconteceu que ela está querendo reflete Alô, vocês que estão bem vindo aí? O meu Discord deu uma travada aqui. O meu Discord deu uma travada aqui. O Natan hoje está na igreja, será? O Natan hoje deu uma sumida. Como é que ele vai ouvir também? Eu estou falando parecendo que... Alô, Alô... Franciel. Oi. Dá uma pintada para mim aqui. M24? M4 agora. Pronto, meu patrão. Quer copinta a B-Rio para você? É o quê? A B-Rio? Quer copinta? Não, eu. Alô, você já tem, né? Alô, você já tem. Alô, eu tenho ela já. Abençoada. Alô! 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 Alô, um... Alô! Alô! Tinha travado do nada e destravou do nada. Ainda bem né? Que ele é e ele mesmo se conserta. Esse sapatezinho. Alô! 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 Mochila 3, QN3 Mochila T, QN3, WM Preciso ganhar uma Eu preciso só tocar Tô com a brabinha aqui, lanceada Rapaz, que medo Será que eu consigo minha M4 amanhã, minha M24 amanhã, com 180 cupons? Será que dá bom? Dá pra abrir o que? 18 caixas, né? 18 caixas 186 Tomara que eu consiga, né mano? 20 caixas Alguém quer almofada aí? De M24? É caro, caro sim, por favor Peguei já aqui É nóis Tô indo até o senhorito aí Ai 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 Quem quer compensador de AR? 4X? É o K2 aqui, o cara é o 4X cara O compensador eu quero Eu também queria, mas pode pegar Obrigado Puta na bala aí Pode pegar aí Rafinha, o compensador Não Quebra chamas aí Quebra chamas aí, tá de boa Vou pegar mano Derrotou aqui na frente Fica na frente, ó Vocês viram esse... Ai alguém aqui não? Não vi não Não vi não É em tal perigo Deu um Red Dot, alguém achar aí Ixi, que tava lá atrás cara Ó, tem outro compensador aqui ó Olha lá Olha aí ó SLR aqui ó Vou deixar marcado aqui do lado da SLR Mas eu vou dar uma olhada aqui Se eu achar aqui eu te passo, beleza? Só preciso estendido de AR Opa, coletinho 3 Lindo Smoke Eu vou jogar de M4 Não tô lá não, mano Eu vou jogar de M4 Não tô na pola É Se eu tiver um Vamos lá, na mão Oh, vai estar aí o que vai ficar Mas ficar aí pode dar um só No, mas ficar aí pode dar um só O que é acerto Som o que vai ficar eu vou no prédio ver se eu acho mais balinha aqui ver se tem carro aqui, não tem não, só eu e deus balinha verde que eu estou só com 30 현ara uma Sieming se for de neus eu aceito a R? rapaziada tem outro compensador aqui, alguém quer? de AR? não quero achei uma chave de AR achei uma chave vai ser M4 bugara aqui? oi? M4 bugara aqui eu peguei ela bugara e esse colete 3 aqui, quem que é? oh se não tiver o que? ele ta muito longe, pode pegar ai se não tiver mais perto ai ninguém tapia deu até preguiça esse ai morreu em morreu tem cara com o CZ? não não, eu to só treinando aqui o spray bom é para quando aparecer o spray, eu soltar spray ruim, que é desse jeito o spray vocês rirem de mim né vocês rirem de mim né eu vou embora eu vou embora vai correr comigo é? não, se quiser me deixar aqui sozinho é um combo né estúpido você viu? é um pensador de Sniper aqui ó também achei um quebra-chão bora para você não ficar sozinho bora vou dar para arrumar ah ele já está colete 3 danado danadinho rapaz olha o carro aqui pronto pronto rapaziada achei um carro ai ó não vou deixar vocês na mão jamais foi eu achando é a famosa vai ter que achar um barco passar nesse pano aqui velho achei nenhuma uma pegada de AR achei dentro de esquipinha ai ó tem que falar salvador tem que falar né vai e 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 Ah, caí aqui ó, um indivíduo o cara aqui ó, tem um tiro nele de Snipe, confia, um tiro de Snipe feito, tem smoke em vocês? Ah, vamos tomar sanduíche véi, tem três smoke aqui Ah, derrubou o rambo As cara tava bem pra carai, gente que ficou no meio de sanduba né cara, sem cover nenhum, não aberto né Essa play ia dar boa pra nós, se nós tem um cover igual as cara tinha, ia dar bem Rafinha saiu, caiu o jogo dele Ele porque não ia jogar mais não Ah, ia jogar mais não? É Boa Ele deu até tchau aí Ah, não ouvi não, foi mal Vou arrumar minha comida aqui Ah Ah Aí, depois eu vou no banheiro rapidão, já volto, um minutinho Tá mãe pera só um minutinho, rapidinho Pera só um minutinho Obrigado. 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 Opa, voltei. Esqueci o garfo, vou voltar de novo. Opa. 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 Os caras não moram, não. Roubei um aqui, ali. Alguém tem arma? Tem. Aqui tem a chance. Aí dentro tem também, nas escadas na frente. Lá no azul tem também. O poder tá duro. Ele tá levantando amigo então. Eu peguei. Você precisa? É. Tem uns aqui, eu dropo uns aqui, 80 aqui. Achei aqui. Pronto, já tá de boa. É 24, 8X. Os caras tão perto de mim aqui, rapaziada. Olha qual é o trem. Essa já tem uma mina aqui. Os caras tão aqui, no meio marcado. Tem vertical aqui, ó. Ó, tem cara aqui comigo, ó. Tá, tá, tá. Ah, daí dá? Vê esse drop aí? Ah, tô lá na frente lá, mano. Ó, tem cara aqui comigo, ó. Na minha esquerda também. No meu 120 aqui, ó. A derrubei, aqui, ó. Onde, onde, onde? Tava entrando ali, entrou na porta. Falei granadão, falei granadão. Ó o drone. O drone aí, é só as costas pra ti, ó. No drone. Aqui, ó. Tá tudo na esquerda, né? Aqui embaixo. Você que engatilhou 12, hein? Não. Você que engatilhou 12? Não. Engatilharam 12 aqui. Atravessa na rua, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Passou lá pra trás. Tomou tiro. Derbei. Tá meado pra caralho. Cuidado que saia das costas, hein. Zombi. É, aqui eu veio. Tem um aqui, ó. Na janela aqui também. Vai aparecer, eu acho. Não tem nada ali. Acho que ele tá em cima. Ele tava bem nem na porta ainda. Ele voltou pra dentro. Vou pra cima. Brilho acima aqui. Ó, o cara tá pequenininho. Tá vendo? Por fim de que eu vou pular. Eu vou quebrar a janela aqui no morro. Boa. Em cima, em cima, em cima. Tá em cima. Tá em cima. Em cima ou não? E marca pra... Tá aqui, ó. Tô cego. No terraço. Beleza. Você vai querer jogar granada? Cuidado, hein. Nós não temos mais dois. Só afasta aí um pouquinho. Tá. Essa smoker é de quem? Minha, minha. Só pra chamar a atenção dele. Pra ver se você põe a cara aqui. Aqui comigo, aqui, ó. Vi agora. Acho que vai subir aqui. Tá aqui em cima. Em cima de você? Não. No meu marcado aqui, ó. Segundo andar aqui, ó. A sua frente aqui, ó. Não, ele vai esperar um pouquinho agora. Vou pedir que eu vou lá e vou botar. Emerson, não abre muito, Emerson, tá? Não abre muito. Essa bang foi dele ou sua? Eu já ganhei a bang minha. Ah, tá. Rapaz, esse cara endureceu, esse cara deve ter saído fora, mano. Ele tava nesse prazer. Mas pra que ele fez a maldade? É, ficar duro e esperar a gente puxar e... Querer mandar no mesmo. É mais ou menos desse jeito. Eu vou procurar kit, que eu tô sem kit. Não é bandar só. Tem dois kit aqui. Tá precisando de colete, tem um colete full aqui, colete dois. Não, é só esse cara aí, velho. Não, é só esse cara aí, velho. Vai ficar duro até... Nós pode tentar com o chão mesmo, nós três. Garanto que ele vai no caso só um, mas o outro ele vai tomar. Quatro cheio, velho. Tô precisando de mira, tá? Vou pegar as quartis pra tu aqui, então. Uhum. Muito obrigado. Eu com a boca feia aqui, eu tô sem sentido. Gabriel veio aqui, deu uma deansada na... Nossa, bora vazar e pegar aquele drop ali, ó. Um drop aqui, good do good aqui. Não, não, não. É impossível que ele deitou lá assim. Até agora. Ele tá deitado lá, tá acima de ele voltar, né? Para entrar lá, nós. Vamos lá, nós três. Deixa eu voltar então. Deixa eu voltar, peraí, deixa eu voltar. Precisamos ficar tranquilo, cara. Esse maluco aí, esse maluco aí Ele tá me deixando apreensivo Pega a mirinha aqui Eu tenho Bang, tem o Molotov Smoke e HE Não tem nada Aqui ó Bang aqui ó A mira no chão aqui ó Molotov, pronto A mira no chão Usa agora não tá Nós entra se caso nós ouvir alguma coisa A gente vai e taca as coisas Beleza? Nós viu ele aqui em cima Essa casa minha marcada aqui? É Ah, entregou Ele tá na escada Ó, o cara tava aqui Olha Valeu, tijolo Um monte de cocô Olha só, velho Ó, o squad do cara tá todo vivo Ah, é no negócio lá Por isso que ele ficou duro Até ele voltar do lag Não tem andeia não Colete três Os três tirinhos caí já, velho Não tem andeia não Tem como baixar aí, Rose? Eu tô com o fone Tô ouvindo aí, velho Tô ouvindo aí, velho E aí E aí Eu tô com o fone Tô com o fone E aí Aqui ó Tô com o fone Vai entrar no Chilipe? Vai entrar? Aqui tem então, velho, peraí, no Chilipe, tá? Ué, aqui tem. Tem vaga, tem vaga. Tem vaga. Peraí, abre. Você já foi deixar um like lá na minha live? Já foi? Viu lá, compartilhei. Porra, na moral, velho. Não vai doar as estrelinhas não, essa aí. Não vai doar as estrelinhas não pra mim. Colocar lá pra ti. Tinha que emprestar dinheiro pra você comprar a estrela pra mim? É. Caralho. Deixa eu ver, deixa eu deixar o like lá. Eu vou streamar também, bicho. Eu vou fazer aqui. E o chavo é esse negócio aí, mano. Fazer gotilinga, põe pra roubar. Bota pra streamar amanhã. Hoje já tá tarde. Alô! Opa! Opa! Não, é que quando alguém deixa o like aqui eu falo alô! Luiz Felipe Fonseca, perna fina e bunda seca. Caraca, mano, essa rima daí eu fazia direto na escola, mano. Quando tinha aquelas meninas que é sobrenome Fonseca. Nossa Senhora! Chegava a envioar, velho. Minhas parentes, né? Minhas parentes! E aí é isso aí. E é porque que é mesmo. E é porque que é. Faltou a Franciel ainda. Oxe, desculpa, eu tô fazendo besteira aqui. Então você tá precisando de 10 reais pra comprar estrela pra mandar pra mim. 5 só. É. 5? É negócio, mano. Você vai emprestar 10, ele vai te mandar 5. É cashback aí, ó. Depois dele pagando 15. E aí os 5 que sobram eu deixo na poupança aqui pra ficar rendendo. Pra comprar mais. Tá rolando o camp, né? Do, 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 do Netangle. Comendo um beijuzão aqui com uma ortadela assada. Rapaz, aí é coisa boa, hein, mano. É, pô, Felipe, o Franciel é a PCS, né? Tá rolando? Cara, sinceramente eu não sei te falar qual que é o camp não, cara. Porque esses últimos dias que eu tô fazendo live, eu dei uma brecada, sabe? De estar assistindo os caras, porque não bate, tá ligado? Tem como botar ver na live dele. Eu assisti ontem, porque eu não fiquei sem fazer live, aí os caras estavam falando aí sobre o campo. Mas eu não vi não qual que é o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui que te falo. Deixa eu botar pra seguir aqui. Tá em shelter. Tá em shelter? Tem um campeonato com a Sem Medo. Só fala só isso. Eu acho que é a PCS, é seis dias de campo. Tem um campeonato com a Sem Medo. Tá caindo uma galerinha aqui pra gente, tá? Fazendo, o casarão não caiu ninguém, cara. Eu posso ir lá? Eu vou pro casarão. Vem, vem, vem. Ah, mas eu já caí agora. O cara tá atrás de mim, velho. Porra. O Emerson tá brigando ali, eu não morro. Vem pra cá, Emerson. Vai cair. Ah, finaliza não. Finaliza não. Vamos lá. O cara já tá aqui dentro. Ah, o cara tá me carregando no colo. Vai cair, velho. Vamos brigar só não. Solta aí. Não, 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 não. Oh, 6x aqui, rapaziada. Pegar aí. Vamos brigar a morte deles lá, viu? Ah, os caras só vão sair de lá amanhã, velho. Tá 8x aí. Olha os retardados deles. Ele foi matar aqui. Ele foi matar aqui na família. Eles estão dentro ainda ou estão fora? Sabe dizer? Eles estão dentro, estão dentro. São os 4 aqui. São os 4. Tem mais outro time aqui, hein? Eles estão trechando. Deixa eu amar eles aqui, porque se morreram não deixo pra eles, né? Chegando aí. Onde é que vem? Eu vou mirar outro buraco ali. Vou mirar aquele buraco ali. O foda é que eu não ouço nada. Era pra eu ter vindo de 12, né, cara? É 3 buraco ali, tem outro buraco, né? É... Fica aí, cara, calçadinha aqui. O foda é que... Eu vou entrar. Vem cá, cara. Vem cá, então. Comigo aqui, os dois juntos. Vem cá, eu vim aqui comigo. Tem aí, tem? Vem cá, eu vou vir aqui. Ah, não. Agora é você que tá vindo correndo. Ah, tava aí, ó. Eu ouviu os passos na escada, agora ele te ouviu. Olá, boa noite. Uma boa quarta-feira para todos. Um grande abraço a todos que estão ao vivo aí. E o Cristiano Vieira. E o Solange Paes. Um grande abraço a todos. Chama, chama. Aí, rapaziada, ó. A moça aqui no chat aqui desejou uma boa quarta para vocês aí. Um forte abraço. Valeu. Paralelamente aí também. Um salve para o Cristiano. Hum, mas tá sabidinho. Cai daí, cai daí, tem um cara virado aí. Vai lá, chefe. Minho pai foi tomar banho. Eu vou jogar. Sota. Caralho, o cara me deu de DBS. É, pau no cu duro do caralho, hein, rombados. Nível 500, o cara jogando DG. É, é duro, é combata de cuzão aí. Com medo aí, são medroso. Rapaz, cascava tudo duro, velho. Esse que eu jogo é ruchado. Caralho, não dei um de dano com o sprayzinho de negócio. Ah, é isso aí. Hoje é quarta, hoje tem jogo, hoje tem jogo. Quem é ao vivo hoje? Palmeiras de Atlético? 1x0 Atlético. Caralho, não tem nada, é? É? Eu acho que é, Atlético-Lineiro. Moço, falo em jogo não. Torcei pra Havaí agora. Pra quem? Pra Havaí. Nem pra torcer pra um time que preste. Logo Bahia. Havaí. Ah, Havaí, entendi. Bahia. Aí é outra coisa ruim. Não, se o Corinthians não passar do Atlético. Você quer? Se o Corinthians não passar do Atlético na Copa do Brasil, aí eu... Aí troca de time. Aí eu vou passar todos os tempos. Aí eu vou trocar de time. Ai, caralho, cara. Eu vou tomar um banho ali, eu vou descansar. O Gabrielzinho vai jogar com vocês aí. Beleza, meu patrão. Todo mundo hoje. Falou. Falou, falou. Bom descanso pra você aí. Bom descanso. Falei nada. Bora ali? Vai sair em localzinho diferente? O Gabriel é melhor que o... Ele é melhor que nós todos aqui. Vai, vai, vai. Eu não falei nada que eu ia carregar todo mundo. Meu pai é maluco. Não, seu pai falou, tá falado. Você não pode discordar do seu pai. O rap está falando que seu pai é mentiroso. Está caindo um cara, dois, três. Essa primeira casa aqui eu pego. Se vir alguém comigo aqui... Eu vou ir. Então vai. Vou matar por si. Ih, caiu. Caiu um aí, ó. Caiu e vamos matar ele. Ficou de doze. Poxa, eu achei que era você, cara. Seu nome está pegando aqui bem em cima, mano. Olha, cara. Eu peguei um. Peguei um. Peguei um. Seu nome estava bem na direção, cara. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ah, os caras não finalizou. Ficou eu. A armeia desse cara é a pelona. Fica essa televisão aqui. Isso que está no chão aí. Olha, o cara está vindo aqui, ó. Oh, arrega essa armeia, rapaz. Eita, porra. Essa armeia é a pelona, viu? É a nova. É, é a pelona demais, cara. Nunca eu peguei ele, nem que eu peguei os itens novos. Entrou ali, ó. Peraí, deixa eu desligar bem aqui esse tufal que eu não estou ouvindo nada. E tem o sensor de pessoa. Como é que liga esse link? Ah? Como é que liga isso aqui? Botão direito. Olha, onde é que as casas estão aí? Só tem três nas casas ali. Oh, essa arma é boa, Felipe. É roubadinha também ela, viu? Então é com essa aqui. Esse bicho aqui. Se eu não cair, eu vou pegar essa aqui. É melhor. Eu acho que não, hein? Essa outra arma, ela é roubadinha, cara. Mas você acha boa, né? É aqui, ó. Presta atenção. Bola, eu vou arruxar. Bora, pra gente começar a outra. Sim, mano. Se continue. Ixi, mano. Tem dois. O cara atida ali na sua perda. Ele tá aí. Manda, 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 manda. Boa. Olha, amarrar, rapaz. Vai, seus pedaços de cocô. Seus pedaços de merda. E chão. Relaxa. Ai, ai, ai. Relaxa. Ele não vai aparecer aí. Ele vai flanquear um pela esquerda ou pela direita. Passou correto na cara. Oxi, como é que a granada entrou aqui? Da onde? Pois é, eu tô... Vem essa câmera de morte aí, ó. Nem apareceu a câmera de morte. Derrubei o cara, só que tinha outro. Tinha. Já achou que era eu? O cara, ele veio na direção que tava sem os nomes, entendeu? O seu nome e o nome do Emerson, entendeu? Aí, quando abriu a porta, falei, ah, é amigo. Aí, o cara já entrou atirando mesmo, mas eu ainda deu 84 de dano nele. Ah, mano. Eu derrubei um, mas demorou pra escopeta carregar. Ah, escopeta é foda. Se fosse aquela... Aquela decimata que eu acho que dava. Agora essa MP9 aí, ela tá roubada demais. Vamos que vamos, rapaziada. Deixa o like que são aí. Compartilha aí pra nós. Se achar ela, eu quero jogar com ela. Eu também quero ver se eu faço uma playzinha com ela. daquele jeito. Deixa eu ver o que tá rolando aqui nos bastidores aqui. Eita, nóis! Deixa o like e vê se o Facebook tá dropando estrela aí, hein? Nunca mais o Facebook dropou uma estrelinha, cara. Mó Facebook, pelo amor de Deus, é Facebook. Vamo pagar nóis aí, da estrelinha aí. Vai de novo? Vocês que mandam agora. Vou até seguir aqui, ó. E vocês dois aí. Vamo pagar esse foda. Vamo pagar esse foda. Ah, dá. Eu estou indo para onde agora? Nós caímos do lado Eu estou com raiva, não vou deixar os caras me derrotarem aqui não Vou ativar o modo... Eu vou ativar o modo Netang Netang É ruim demais, a mata na cagada Ah é? Será? Quando ele entrar na minha frega tu vê como eu derrubo ele Pode ir Ai caralho Tá bom, eu vou me dar o numero dele Aí eu vou ligar para ele e falar com minha amiga Que você está falando que você derrota ele fácil Eu vou chamar Para ele chamar você para um versus um Você não precisa pesquisar não Já já ele passa ai que ele é um grande amigo meu Tá bom É Isso ai, vai nós Só mentira hoje né Só tem uma coisa a dizer Nada Eu não digo é nada Eu não digo é nada É Ué, o drone ficou com o zoom parece Diminui Não dá Não dá A arma nova é a mesma munição da Uzi? É É A mesma munição sem mudar nada Então eu vou ficar com a Uzi por enquanto Use-me e abuse-me Vocês já acharam uma Se eu achar uma milha 6 Quem quer uma milha 6 só para saber? Eu acabei de achar uma aqui Muito obrigado pela sua gentileza Não Só quero saber que se eu achar eu aviso Por causa que eu achei uma ai Não preciso 3.700 O jogo está cada vez mais Caralho nunca mais achei uma bala aqui Tem pouca Não sei se eu vou de mini Esse jogo aqui está cada vez mais free fire com arzona Eu acho legal que eles colocam mais Mais skinzinha da hora Ele só não pode deixar o Muito enfeitado Tá ligado? É Deixar enfeitado ai vai Perder a graça Né mano No jogo cara Fica muito Kid É Kid Bengala Vamos ali ver se dá roubar alguém lá? Eu não sei se eu vou trocar Eu vou jogar de ex-32 essa na verdade Vou ver se eu peço com alguém ali hein Eu queria aprender a bugar essa 24 É engraçado que eu Eu tentei fazer ela É Esse negócio nela ai Consegui a primeira vez Depois não consegui mais cara Ah Entra de drone Esse drone é de quem? É É meu É porque É meu É meu É meu É meu É tudo meu Tudo meu cara Derrubei ele no soco aqui Ah pá você está brigando a nada hein quebrou meu drone tem como você consertar ele só pegando só que é só você que consegue eu tava coletando coisa por ele aí eu tava cansado o chute que tá tirando aqui preguiçoso só sei que não sou eu só sei que nada sei lá em cima é ele não Não, pô, tô bem se peça alguém aqui, tem uns caras aqui, trazendo aqui. Tem cara bem bem? Tem muito tiro aqui pra baixo. Tem até bomba. Eu vou ir aí, seu lado aí. Vou chegar lá. Quem tá tirando? Mano, tem... Tem... Os mates. Oxe, eu tô indo pro lado contrário, eu tô sentindo o safe, cara. Ele não tá sentindo o safe, não. É ele sim? Não. Aonde o Emerson tá, tem cara, rapaziada. Tem cara aqui, tem... Ó, os cara tá matando outro aqui, ó. Parece? Caiu o cara lá mesmo que eu vi. Morteiro. Morteiro não? Como que é o meu que tem lá, lança-granada? Que porra é? Morteiro mesmo. Tem morteiro... Lança-granada de fumaça. Ó, dá smoke. Ó, tiraram em mim aqui, foi... Vocês não. Tem tiranhas, tem tiranhas também, ó. Do lado, ó. Tem uma viatura vindo. Tem uma viatura vindo aqui. Ixi, Maria. Parou aqui, ó. Ele vai prender a gente. Parou aqui, ó. Dois carros aqui, ó. Um entro lá na casa, ó. A gente tava tomando tiro lá na casa lá. Todo zoado não, gente. Tava tomando tiro da direita aqui. Tem uma, é uma, é uma, é uma... Tá nessa casinha aqui, ó. A sirena é o mesmo botão de... F5 Cozinar Tá bem aqui, ó Chegou com cautela Desligou, desligou Aqui, já me viu, já me viu, tá bem aqui, ó O verde ou o azul? O azul Não já me viu, eu acho Apareceu em cima Tem uma Tem outra Nossa, me derrubou Tá muito meado lá Tá onde esse cara? Azul, marcado ainda Tá em cima ou embaixo? Em cima, tá procurando amigo Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Nossa, o cara me atitou na cabeça, velho Olhe, 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 olhe Caraca, eu nem vi Já era Fui olhar na janela, marcaram Eu to meio da outra janela Caralho mesmo Tá em cima ainda, tá em cima ainda Tá em cima Vai, levanta ele Ei Ai, você pode finalizar pra mim? Cuidando, cuidando Ai Eu quero direto Boa, tá aqui Caraca Caraca Vai que eu me finaliza aí, eu cê derro ela Toma Toma, seus boca de porco Bafo de merda Tá vindo, tá vindo, tá vindo Eita Mano, como é que esse cara não caiu de capa, cara? Ele foi... Ele tá curando É, tá curando Tem mais um, mais dois Aí, a gente vai dar cara aí mais não Boa Boa Nossa, essa arma é muito boa velho Mano, essa arma tá roubada Ih, o bafo de morto tá... Ih, o bafo de morto tá... Me dá seis aí pra quem quiser Aí faz os cara chutar, cara Tô querendo a bundinha da M4 Vem cá Vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Caralho, eu dei 60... Ah não Foi... Foi o cara que eu ganhei assistência Rapaziada, vamos fazer uma playzinha durinho agora, mano? Bora Playzinha de milionário agora Tomara que caia em gel Mano, espera o cara ruxar em nós Tipo assim Ah, tem um cara ali, deixa ele lá Vamos só mirar nele É, mano Porque sinceramente A gente tá ruxando E tipo assim A gente mata Mas sempre caiu Eu primeiro, né? Porra Tô parecendo o Neymar, cara Vou botar meu nome Franciel Neymar Ou senão Neymar Menezes Tipo, sabe? Um negócio assim Pelo amor de Deus Você fica rindo, né? Franciel Não, aí não Aí não Aí é muito apelando É muito apelando Você botou lealtório? Você botou delto ou aleatório? Não, tá aleatório Ele tá aleatório agora Ele... Ele entrou como aleatório Essa atualização aqui Ficou padrão agora Padrão FIFA Não tem esse mapa? Não, né? Porque tá achando mais esse aqui Tá aleatório já O... A... A seleção aí Do mapa Eu vi que tinha como... Como tá aí esse no aleatório? Ele deveria... Ele deveria mudar Antigamente a gente que escolheu o mapa Era, né? O... O... Mobile é desse jeito O... Mobile é desse jeito É... Escolheu o mapa O... O Daishin também era assim Antigamente a gente que selecionava o mapa Imagina como era bom O... O... Segui a kauai do Emerson Aí... Segui a kauai do Emerson aí Agora lá Do Emerson? Do Emerson Ah do Felipe? Do Emerson Do Felipe vou matar os caras de frigideira eu quero saber quando vou ganhar minhas estrelas eu vou cair eu vou cair na minha vermelha quem vim para minha casa eu vou nocai finalizar no meio mentira você sabe quando vou fazer isso né e se alguém entrar na minha casa eu vou matar porque quem vai entrar na minha casa é só ladrão oxi matar mesmo tem que detonar os caras quem entrar na minha casa vai ser ladrão aí vai morrer tem que se arrombar bota pra arrombar cadê que foi aqui vou jogar com essa arminha de novo gostei eu vou pegar ela cadê o estendido dela aqui eu vou pegar ela pega aquela alcinha da 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 microusse é mesmo né isso tá marcado aí a arminha nojenta nojenta poxa bichinha apelona demais eu vi o cara usando ela hoje o tubizinho de caralho o cara já é brabo ainda pega uma uma arma dessa aí filhão eu já peguei a coronha do bravo já aqui eu também eu tô atrás dela e da coronha pegando bala imagina o netene e o tecnócio jogando com essa bichinha aí imagina é o o sparking jogando com ela o frogman jogador mesmo né jogador jogador eu acho a alça pro aqui ai beleza só falta achar a bichona né ai tem um número 4 ali o é assim não serve não é boa também viu é vim francesa vai amor rapaziada não esquece de deixar pelo menos uma smokezinha na bolsa eu contei de quinta vocês acharem aí a o punho de polegar e marca aí pra mim o zinho de polo de prolegar o legar vermelho nós topar um squad com essa arma que os caras não tiver aos caras jogando com a arma linda e que é um lixo caraca não tem lá olha aí esse lixo aí eu tô rodando tudo aqui mas não acha bichão não pega esse aí ó tá no mapa esse 4 o menino não ia usar não você não entendeu até agora que eu tô falando não entendi não fô mal bichona você tá falando nem quer pegar bichona achei o punho polegar aqui em achei o coletivo a não mentira vou pegar aqui vou pegar vou pegar vou jogar de arma 9 vs s e aí eu tô querendo uma s a s e aí eu vou trocar a empunhadeira vertical aí ó quem quiser na mim não serve só preciso eu quero a o o o o nego a vou jogar com de vou jogar com essa arma e aí você e aí você e esse escudo se abrir tem como é pegar de volta Tem. Não. Tem? Não? Acho que tem. Tem arma, é? Tem sim. Pois arma aí, vai, pra ver. É, já faz o teste. É, faz o teste aí. Faz o teste é que morrer, tem uma 3x aqui dentro. Cadê? Deixa eu testar, e se eu testar eu vou ser o culpado. Não, não é o culpado não, é tirador. Cadê? Não tem não aí, eu pensei que eu tinha. Não, não dá pra abrir de volta não. Quem que tá? Ele quebra né, ele é massa todinha. Ele quebra. Ele fechou ó. Tem como pegar ele não? Cadê ele? Ele fechou de volta, sumiu ó. Sumiu. Sumiu? Sumiu. Achei que tinha como pegar ele de volta. Não achou, professor, uma arma? Não achei não, meu patrão. Não vou achar que é boa aqui. O cara ia achar danadinho aí. Não é possível que só tinha a minha aqui nesse mapa não. Só, velho. Tem uma 4x aqui, rapaziada. Eu não preciso, por causa que eu vou jogar com essa arma aqui. Nove. E o... É tudo de boa já. Eu vou pegar o batalhadorzinho. E o... E o... O detector de metal? O detector de metal. O detector de metal? Ripe azul. Ripe azul, detector. De... detector de Ripe azul. E tem a bundinha da VSS aí, ó. Eu quero a bundinha da MP9. Eu vi ele bem que é em algum lugar, deixa eu ver. Olha aquele aqui, ó. Essa aqui, é? Não sei, a coronha, né? Cadê? É a coronha dobrável, essa mesmo. Marcada aí, ó. Não, essa não. É, sim. É, pega ele aí. Eu tô usando. É a marcada de quatro? Cadê? Bora dar uma andadinha. Essa aqui não, ó. Não é não? A coronha tática, não é a coronha dobrável, não? O que a... É a coronha... Aqui, ó, pega essa aqui, ó. A coronha dessa arma daí, ó, é a coronha da microuse. Aquele ferrinho lá, tortinho lá. Essa aqui... Não, a coronha... Não, não, não. 24. Essa aqui eu acho que nem a R, né? Essa aqui eu acho que nem a R, né? Não, por causa que eu vou jogar com essa. É, é basicamente... Eu só achei muito apenoso essa bichinha aí, pra mostrar onde o cara tá. Não, tipo... Não, tipo... Isso aí, é igual aquela... Olha ela aqui, ó. Aí, ó. Compensador aqui, rapaziada, ó. Compensador de AR. Bora atravessar logo, ó. Ah, não dá pra subir aqui não, né? Não. Pegar eu aqui, ó. Taxi. Eu não achei red dot, vai até agora. Vou cobrar uma corrida. Poxa. Quem tá atirando? É esse doido aqui, ó. Vamos? Deixa eu pra trás. Bora que bora agora, pra fazer a boazinha. Bora. Eu tô indo para a boazinha na área. Não tem ninguém, não. Pera aí. Tem não? Né, ninguém. Ó, parar e mirar a ponte aí, rapaziada. Pra não ser surpreendido. Eu tô com o David Day. Não tem ninguém aqui perto, não. Ó, bomba. A direita, hein? Já falei pra vocês? C4 tem a direita, hein? Se alguém achar a K98 aí, eu aceito. Ninguém pela área. Ninguém pela área. É de dot, hein? É de 100 metros, né? Ah, a SKS aí, tá? Aí, a red dot. Ninguém. Vocês tão vendo alguém? Curaram o pneu do carro aqui vocês? Oi. Pneu do carro? Ó, tem cara aqui perto, rapaziada. Vamos dar uma atenção, uma miradazinha. A abençoada aqui fez uma... Uma C4 aqui, daquele jeito. Não, pra onde é que ir? Eu trouxe essa ponta aqui, ó. É. Eu tô olhando aqui a área. Parar e mirar primeiro, eu acho. Eu vou encostar mais aqui nessas árvores aqui e ver aqui. Vamos lá, motão? Tá bem. Vamos lá, motão! Vamos lá, motão! Vamos lá, motão! Decavesar? É, tem que atravessar ela aí! Hã? Tem que atravessar... Ôô! Pela outra camelo, pela outra camelo! Vamos andar antes O cara foi por lá Eu já atravessei Vou esperar vocês aqui Vamos abatecer O que é? Vamos abatecer Vamos abatecer Vamos abatecer Vamos abatecer Não, não vai Vamos abatecer Vamos abatecer Ooooo É acabastece a rar A gente vai pegar O que é? 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 Onde você tem que jogar? Acabou de ser fim? Vamos, só marca aí pra onde a gente vai. Agora eu vou passar por ele. É, pra cá. Bora. É, cara. Ai, ai, ai. Cai, cai. É, mirei, mirei o carro. Ai. Eu tô indo aqui a passar a rua da porta aqui. Caraca. É, cara. Eita, nós. Demorei demais. Olha na árvore aqui, assim, os cara. Acho que tem outro. Os dois tá aqui, ó. Um aqui e outro aqui, assim, ó. Vai, tenta ir por aí. Ah, fiquei brincando de mirar, cara. Aguenta de revive? Ah, sou eu. Tinha alguém. Eu esqueci, cara. Ai, cara. Cara duro, pô. Só esperando a gente aí. E o negócio também é devagar. Ele é devagar. Ele não conta rápido. Ele é devagar. Bosta cês fez, viu? Bichão durão. Tão vendo eles aí? Vocês não? Não. Não, tô não. Acho que dá pra vir aqui. Ele tá indo vazando, eu acho. Nossa, esse cara não vai, não. Eu sei não saber viver mais, não. Infelizmente. O cara é brabo, hein? Olha lá, no carro. Corre no carro. Olha isso, velho. Ei, caralho. O cara vai ficar virando até amanhã lá. O cara vai ficar virando até amanhã lá. Quero que ele se lasque. No olho aqui, o que eu fiz? Porra. Eu vou jogar a saideira, tá? Só. Só. Dica também que eu vou acordar a 6 da manhã. Que eu vou estudar. Vocês já estão a estudar ali, não. Meu Deus, parabéns. Jaranjão e São Roque, né? Que não veio hoje, né, mano? Que não. São Roque só que não veio, né? São Roque só que não veio, né? É. E o... Miramar também. Veio só uma Miramar, parece. A saideira, mano. As costas já começaram a dar uma doida já, mano. Amanhã eu acho que eu vou transmitir Euro Truck. Euro Truck. Euro Truck. Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. Euro Truck Simulator. E o... Euro Truck Simulator. Marcos Vinicius, estou na mesma partida E aí abençoado? Ficou preta a minha tela A minha tela está preta Essa partida para mim já era Olha o Markovski, está na mesma partida que a gente O Markovski, é um brother nosso também Estava na mesma partida, mas o meu jogo está bugado Está caindo alguém com a gente? Está caindo um robô aí Um squad Eu vou ter que ir Ai não estou conseguindo pular Ai é foda, é foda, é foda, é foda Deixa uma arminha aí para mim Ae, estou aqui em cima, não é por cima, atende É foda, é foda, é foda Está escura a minha tela Consegue pegar alguma coisa? Eu fechei Tem um cara aqui, nesse prédio Tem um cara aqui, nesse prédio Tem um cara aqui, nesse prédio É aqui número 4? É Tá nesse prédio Esse é outro prédio aqui do lado O cara A frente é O que é isso? Sorte que Meu Deus Sorte que Sorte que Sorte que Matou É Eu dei tiro nele Eu comecei tirando nele, não sei como que ele Depois Tem munição de 7 Calma aí, estão ruchando Calma aí Calma aí Calma aí Só temos isso aqui Oh Calabete Ixi, valeu Dá para levantar algum? Alguém? Ah, eu estou sei Estou tudo ruchando Eu ainda estou vivo? Quase Tá Tá vivo Pegou a escada aqui Ah Nós estamos é mortos já Só eu que estou vivo? Não Eu estou vivo Tu tá vivo ainda Tá encostado no muro aí Não Volta pro jogo Tá acertando tirinho Olha o cara aí, professor Mata o cara no muro Como é que eu vou matar? Professor vai embora pra você Chama a nós Bora, você vai morrer Vai embora, você vai morrer Vai começar a outra aí Essa aqui não valeu não Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caralho de você aí Olha pra trás Eu não acho nenhuma arma Ele tá cravado na porta Deixa eu ver Deixa eu ver o cara aí Não, mano Pelo menos o cara deixa alguma coisinha aqui, ó Rapaz Dá uma soprada aí no microfone aí Deixa eu ver Vamos aí Essa partida não valeu não Ficou meio beck Vem aí Tá Deputado TemWeb 5 minutos Fica mirado assim que eles falam subir devagar Vai Aí só joga a granada Pra conseguir no AK1 joga a granada É que eu to sem capa Dá um tiro aí pra gente Que eu não te saber Aí agora vai Os caras também mentirosos A gente começa a tirar ali Não que eu to sem capa Ele não pode ir pra ali Ele não pode ir pra ali Vai Eu já pulei atirando Valeu Valeu Bora Bora Vai tentar fazer sua maldade Agora o cara não ouviu essa Essa HLinha Carai dei dano nos dois 116 Bora Francião Bora Rapaz eu ganhei 80 estrelas 50 do Emerson 30 do Bruno É Aí Ninguém vai bater a meta do mês Mês Vai dar certo Eu quero bater a meta do seguidor Carai ó Olha quem veio Viramazu Se eu tivesse o THA eu matava o cara né Não tinha Não tinha THA Não tinha capa É Se tivesse ao menos um capa 1 ali Só pra tancar uns dois tiros no cara ali Eu acho que daria bola Eu tô pensando em você Fumando um cigarro Mentira Eu tô comando um cigarro Eu tô fumando um cigarro Eu tô fumando um cigarro Ai Deus Bora lá em Leopo Bora? Cadê o Pouso? Eu Pouso Eu Pouso Eu Pouso Eu Pouso Eu Pouso É do Pouso Eu Pouso É do Pouso É do Mocorso Eu quero descobrir não achei nada acho que não vou cair lá não vai cair então vamos vamos para a esquerdinha então o que vocês acham vou cair aqui ó é só só três squad e felipe alô oi o verde é tu é eu não estou entendendo eu morri já é pega a arma porra acho que você falou que ia levar oi 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 estou ouvindo rapaziada deixar um like ali no pai e ai natanapaz tava com saudade pelo amor de Deus onde é que tu foi macho estava preocupado já você conhece o natanuel? o brabo dos brabos eu conheço eles são andando escondidos agora da gente parece é se escondeu não joga mas com os pobres e aí o cara enricou cara não eu acho que não é isso não eu acho que ele tava em outros corres né eu tô com mochila mas eu queria mais uma como é que tá aí no dinário não vejo ninguém vem mas pode acreditar que tem a ver ver aqui ó marca aí que eu vou que eu tô chegando aí agora de um lado lá eu tô indo aqui não vou te mandar tem alguém no ginásio tem 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 o ginásio é onde tem um mundo mais tem é verdade e aí e aí e aí e aí O hotel tem cara, mano. Eu tô indo perto da onde a gente tá. Acho que derrabei lá, hein. Vamos. Vem aqui, ó. Tá curando na nada. Tá curando uma mira pra perto aqui, aí já vou. Tem outro na nada também. Não acha a mira nesse lugar não? Vai me cacatar. De onde? De onde? Azul. Eu vou tentar te levantar aí. Azul. Tá bom. Ai 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 eu tô meio de cair no k12 vem. Por causa do duplo click só tu 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 tu! Um lugar! Mashtag. Levanta ele aí, Gabriel. Vem, Gabriel. Gabriel, né? Dá pra gente levantar? É? Só eu sei. Só tem esse aqui. Só quero ver esse malandro! Ele tá no meu prédio ali, tenho quase certeza. e aí e aí eu preciso achar o que é e aí 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 então aonde que vou lá vai lá vai lá vai lá vai lá só foi uma é é para ir lá ou é para bem se der para ir finalizar é só um só vi É isso ai velho Cuidado O outro ta chegando ai por baixo ai O outro ta chegando por baixo Ah porra Parabéns Safari da porra É Essa saideira mesmo Essa saideira Mas agora que eu vou fechar a live aqui Rapaziada obrigado pela live Todo mundo compareceu que deixou o like ai Compartilhou duas estrelinhas Tamo junto, amanhã tem mais play no mesmo horário A partir das 19 Hoje é isso ai Não lembro que nada Vamos lá fazer atendido Tá lento Não sei se é o rucho ou não rucho